Aqui na EVE eu me senti muito acolhida, pois eu não tinha um conhecimento nessa área, então eu aprendi muito com a equipe. Eu vejo que tem muito lião, é uma empresa que abraça, que sempre está ali disposta a te ajudar. É uma empresa que está sempre buscando para as soluções para os clientes, sempre buscando inovar com o mercado, trazendo mais tecnologia. Eu imagino que a equipe já vai ter aumentado, a gente está buscando atender cada vez mais, mais áreas, desenvolver novos produtos. Então eu imagino que daqui a alguns anos a empresa já vai estar maior. Espero que eu possa trazer soluções para a empresa, que eu possa inovar e crescer aqui dentro e que eu possa estar aqui na empresa, podendo atuar em outras áreas para ajudar tanto a empresa quanto os clientes.